O Dilon Antônio Camargo de Amarante, engenheiro de aeronáutica pelo Ita, é o principal autor do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro para Eletrobras e Ministério de Minas e Energia. Ex-diretor industrial da Embraer, sócio-diretor da Camargo Schubert Engenharia Eólica, destacada empresa de consultoria e serviços no setor eólico no Brasil. A Camargo Schubert tem parceria tecnológica exclusiva para o Brasil com a principal empresa norte-americana do setor, a AWS Truewind, líder em modelos de meso escala para aplicação eólica. Com a Camargo Schubert realizou também os inventários e atlas eólicos dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. Utilizando medições animométricas qualificadas, realizadas em torres altas e modelos computacionais de meso escala da AWS Truewind. Tem 30 anos de atividade profissional em energia eólica, destacando-se, por exemplo, nos seguintes trabalhos. Projeto aerodinâmico do rotor do aerogerador Debra 100 kW, projeto conjunto Brasil-Alemanha, Inaschesf, inventário de energia eólica na região nordeste. A engenharia especializada da Camargo Schubert participa atualmente do desenvolvimento de mais de 6 mil megawatts em projetos e usinas eólicas em todo o Brasil e também no Uruguai. Para fazer a entrega do prêmio, nós convidamos o ex-presidente do IEP, Ney Fernando Perracini de Azevedo. Obrigado. 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 Ouviremos agora as palavras do previado. Obrigado. 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 Obrigado.